Pois é, pessoal. Sabe qual é o apelido que o Gansela Saltitante não gosta de ser chamado? É de Tigresa. É isso daí, olha só. O senador Randolph Rodrigues, vulgo Tigresa, tirou o celular da mão do youtuber Wilker Leão e roubou o celular da mão dele. Roubou mesmo. Depois uma assessora dele devolveu o celular. Mas olha só, isso aí está tipificado como roubo. Você devolver depois o produto do roubo não exime totalmente do crime, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gênero Quântico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha, a confusão está aqui. O Gansela Saltitante, quer dizer, a Tigresa, está aqui. E o Wilker Leão é um repórter, um garoto novo, que faz perguntas inconvenientes para os políticos. Acho muito justo, não tem nada de errado. Tem que fazer mesmo. E daí o Randolfe Rodrigues tirou o celular da mão dele. Olha aqui o vídeo. Ele está tomando, ele tomou o meu celular, cara. Você sabe o que vai ver? É, volta o meu celular. Tigresa com celular na mão, não deixaram ele chegar. Estou gravado aqui. Olha, as caminhões estão gravando. Ele danificou, ele quebrou a pautia do meu celular. Olha, o senhor está saindo do meu celular. O senhor vai sair do meu celular daqui? O cara foi com o meu celular. Vocês compõem isso? Pode ficar na polícia legislativa. Eu e o cara pegou o meu celular lá. Está tudo gravado. Vai ter que pagar a polícia legislativa. Não tem polícia funcionar. Eu e o senhor, o senhor, o Luiz André. Olha, legal. Ele pegou o meu celular, o senhor viu. Olha aí. Está tudo gravado aqui. Você não respeitou. Ah, não respeitei? O que eu fiz? Questionamento político. Sobre assédio político, o cara comete um filho de dano. Vocês não fazem nada. O cara, olha, quebrou meu relógio também. Legal, hein. Está tudo... Vocês podem ver daí, né? Vamos apagar as imagens. Está todo mundo testando isso aqui. Vocês acham que é legal isso daí? O cara pegou o meu celular. O cara pegou o meu celular. Que coisa, né? O curioso dessa história é que esse mesmo Wilker Leão, ele lá em 2022, em agosto de 2022, ele fez uma coisa... Teve uma reportagem polêmica dele em que ele também fez umas perguntas para Bolsonaro e Bolsonaro tentou pegar o celular dele também. E diz o Bolsonaro, aí eu não sei se é verdade ou não, mas diz o Bolsonaro que ele tentou pegar o celular para ele tirar uma selfie com o rapaz e devolver para ele. Não queria impedir que nada fosse gravado, que nada saísse, não. Eu acredito que faz sentido o Bolsonaro ter feito isso, porque é verdade que o Bolsonaro sabe que esse negócio já tem tanta gravação dele fazendo tanta coisa. e foi no momento que esse Wilker Leão chamou o Bolsonaro de tchutchuca do centrão, né? E o Bolsonaro teria feito um movimento para pegar o celular dele. Bolsonaro, como eu falei, o Bolsonaro diz que queria só tirar uma selfie com ele para depois devolver para ele, para mostrar que não tinha nada contra, que não tinha problema nenhum e coisa e tal. Mas, enfim, de qualquer forma, mesmo que você considere que o que Bolsonaro fez foi errado, o Bolsonaro, em momento algum, sequer chegou a tirar o celular da mão dele. E o Randolfe Rodrigues? Na época, olha só, nós da oposição passamos quatro anos chamando o Bolsonaro de genocida, fascista e coisa e tal, tudo o que ele é. Mas em menos de um minuto encontramos o adjetivo que o faz sentir ofendido. Tchutchuca do centrão, Galvão, né? E daí o Wilker Leão colocou aqui, né? Esse aqui foi o rapaz que teve o celular roubado. Quando eu questiono o Bolsonaro, muito mais pesado do que questionei você, inclusive, ele estava questionando ele sobre assédio político. Aí é legalzão, né? Agora, você não pode ser questionado, Tigresa. A hipocrisia respira com essa política suja que você faz. Achei muito bom o retorno dele para o cara. Realmente um absurdo. A hipocrisia da esquerda ficou a imagem do Randolfe Rodrigues do mesmo jeito que o Bolsonaro. tem outra coisa também aqui. Randolfe Rodrigues naquela ocasião também falou Bolsonaro tentou tomar o celular de uma pessoa que o questionava sobre sua covardia e corrupção no governo. Em 1983, em plena ditadura militar, o general Newton Cruz agredia um jornalista durante uma entrevista coletiva. Não é coincidência. Coisa típica de autoritarismo. Rodrigues, ô Gazela Soltitante, ô Tigresa, você está falando exatamente a mesma coisa de você. Ou seja, vocês da esquerda é que são autoritários. Por quê? Deixa eu lembrar. Bolsonaro não tirou o celular de ninguém, não. Você tirou. Você tirou, saiu com o celular dele, apagou o que quis apagar ali no celular dele, porque, né, você ficou com o celular, e depois devolveu via sua assessora. Isso, inclusive, tipifica o roubo. Foi o uso de violência. Tirou com o uso de violência. Isso tipifica, sim, o crime de roubo. Impressionante a coisa. Realmente mostra como esse pessoal da esquerda está desesperado. E eu falo isso pra vocês sempre. Muita gente da direita está com uma sensação de que acabou o mundo. Não, que a esquerda ganhou. Agora eles podem tudo. E não sei o que lá. E, caramba, perdemos. Olha só, sim, nós perdemos. Perder a eleição do Bolsonaro, perder a eleição de 2022, foi ruim. Não estou dizendo que foi bom, não. Perder a eleição da Câmara agora foi ruim também. Não foi bom, não. Mas repara o nível de acesso que esse pessoal está dando. Desespero desse povo com questão de regulamentação da mídia e coisa e tal. É aquilo que eu falei pra vocês desde o primeiro instante. Essa eleição do Lula vai pelo menos servir pra uma coisa. Não estou dizendo que foi coisa boa. Não estou dizendo que foi bom. Estou dizendo que vai servir pra alguma coisa. Vai servir pra mostrar pra eles que o inimigo não é Bolsonaro. O inimigo não é o governo que está perseguindo eles ou coisa que o valha. Não é Bolsonaro que está fazendo essa onda contra a esquerda. É a população que está, de fato, tendo uma visão mais aberta da situação política, mais informada por múltiplos pontos de vista. Não fica mais só aquela coisa que a gente tinha antes, só a televisão da TV Globo, cuspindo progressismo o tempo todo. Você tem agora muitos outros pontos de vista e isso enfraquece a posição deles. Ou seja, tiraram Bolsonaro, conseguiram, não foi algo positivo, mas isso vai mostrar pra eles que isso não muda. Eles continuam com o mesmo problema que eles tinham antes. E nada melhor do que mostrar que o gazela saltitante, vulgo tigresa, é tão autoritário quanto o general Newton Cruz da época da ditadura. É isso mesmo. No final das contas, eles vão acabar mostrando-se ao povo brasileiro claramente no final dessa coisa toda. E eles vão perceber também que o inimigo que eles estão lutando contra não é Bolsonaro. Bolsonaro, eles podem até destruir Bolsonaro, infelizmente. Ele é só uma pessoa. mas tem muito mais por trás disso do que esse pessoal tá achando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.